Fala galera, Mahamed Ali aqui de novo, e hoje estou aqui para falar sobre uma coisa que é metade feliz pra caramba e metade triste pra caramba, né? Que foi o BGJ Bat, que aconteceu ontem, né, em São Paulo, e eles tiveram alguns problemas, né? Como primeira vez fazendo o evento, eles tiveram algum problema, e como eu tinha o contato do Will, que, enfim, a gente conversou na época que eu estava decidindo, que a gente estava decidindo ainda se ia ser viável ou lutar ou não, eu tinha o contato dele, então eu entrei em contato pra saber o que aconteceu, né? Assim, não por mim, não porque eu quero fazer fofoca, mas porque eu queria dar uma resposta pros meus alunos do Motivacionário que ficaram bem tristes, né? E realmente foi uma coisa chata, porque eu também me posicionei publicamente sobre pirataria, sobre tudo que estava acontecendo, e no final das contas o evento não saiu como planejado em questões de perpervil, então eu decidi falar com o Will e pedi pra ele fazer um vídeo aqui pra gente, esclarecendo um pouquinho o que aconteceu. E a partir de agora vocês vão assistir a opinião do Will aí, que é um dos organizadores do evento, e eu espero que isso tire as dúvidas de vocês sobre o ocorrido. Então eu tô aqui hoje só pra ceder o espaço pro Will, falar um pouquinho sobre o evento, sobre o BJJ Bat, sobre as coisas que ele achou, e tô muito ansioso também por essa resposta dele, ainda não assistiu o vídeo, eu vou assistir conforme eu estiver editando aqui, pra deixar um pouquinho mais de suspense até pra mim mesmo. E é isso, muito obrigado e tamo junto. Bom dia aí a todos da comunidade de Jiu-Jitsu, a gente tá se sentindo na obrigação de fazer um vídeo pra todo mundo aí, tamo contando aí com a ajuda do Ali, que vai publicar no canal do YouTube dele, e depois a gente vai também pedir pra outros meios de comunicação divulgarem. Bom, nós somos o dono do EWJ Bat, e em primeiro lugar a gente queria agradecer ali a toda a comunidade do Jiu-Jitsu que abraçou e se uniu na ideia do pay-per-view, de ajudar o esporte, de incentivar o esporte, de dizer não à peataria, né? Mas eu também queria agradecer a todo mundo que tá envolvido na produção do evento, vocês viram depois, todo mundo conseguiu assistir, o lugar que a gente escolheu foi um lugar fantástico, fenomenal, onde os atletas ali, todos que estavam ali presentes, se arrepiavam quando entraram naquele castelo pra lutar, se sentiam os gladiadores mesmo dessa nova era do Jiu-Jitsu, os coaches deles, poxa, a gente tinha gente lá que lutou UFC, lutou Abu Dhabi, lutou Spire, lutou todos os campeonatos aí do mundo, e ninguém nunca tinha visto uma estrutura dessa, todo mundo elogiando o mundo, eu dando os parabéns. Eu tenho aqui áudio do mundo inteiro de Jiu-Jitsu, só pessoas usando o mar, falando que nunca tinham visto um lugar daqueles, uma produção dessa, um tratamento que a gente deu aos atletas desde o início, o Jiu-Jitsu sempre se preocupou ali desde o início em agradar o atleta, que tá no evento, porque é ele que faz o show, é pra ele que vocês compram o pay-per-view, é por eles que vocês assistem os eventos, e pra vocês, público de casa, então a gente se preocupou desde o início em dar um bom espetáculo, a gente não mediu esforços, mesmo numa pandemia, em fazer um evento com a grandeza que foi, todo mundo podia acompanhar a pesagem, o dia do evento, o evento local, o castelo, enfim, as fotos, o making-off de todos os atletas, o documentário dos atletas, então foi uma produção digna de UFC, e muita gente até alugiu no sentido de ser melhor. Como vocês sabem, a gente teve esse problema do streaming ali no começo do evento, a gente foi obrigado a atrasar ali o evento uns 30 minutos, mais ou menos, por conta do streaming, a gente viu que muitas pessoas não estavam conseguindo fazer o looping no site, quando nós resolvemos fazer o looping de Gidete, e a única receita do Gidete seria a vinda do interview, a gente buscou a maior empresa da América Latina, a maior empresa do país, é uma empresa que se chama SambaTech, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver, essa empresa, ela tem as últimas Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil, e ela é considerada a maior empresa de streaming da América Latina, então, quer dizer, nós fomos atrás dos melhores, e, com a necessidade também de construção do site, para quem não me conhece, ultimamente eu sou anibulado, eu tenho história de advocacia, eu sei muito bem como são as alegações das empresas nesse tipo de serviço, e a gente se preocupou também em utilizar a SambaTech para a construção do nosso site, porque realmente se houvesse um problema ali na hora de uma insinção, a gente sabe que um dos meios de defesa dele seria, ah, o site não está conversando com o streaming, e aí a gente não saberia de quem é a culpa, então, a gente pensando nisso, unificou todo o serviço numa só empresa, para a nossa surpresa, na reta final ali na última semana do evento, a gente começou a notar que tinha muita gente que não estava conseguindo efetuar pagamento, não estava conseguindo pagar boleto, emitir boleto, cartão de crédito que não estava sendo passado, que estava sendo recusado, e a gente começou a ver, eu fui obrigado a contratar um programador, eu contratei um programador muito bom, um cara do fenômeno, e ele começou a ver todos os erros do site, com a questão do pagamento, que a gente começou a perder muitas vendas por conta disso, o fato é que na hora ali da transmissão, o site que foi criado pela própria empresa, não conversava com o sinal do streaming que a gente enviou por satélite, poxa, nós colocamos um caminhão de satélite na porta do local ali do evento, quem esteve ali presente pode conferir isso, o satélite é um meio de transmissão utilizado por todos os canais do mundo, nas transmissões ao vivo, nós não estávamos utilizando um link dedicado de uma internet, a gente estava utilizando uma antena de satélite, uma antena gigantesca, onde não tem como dar errado no streaming, onde não tem como dar errado na transmissão, mas infelizmente, ela não conversava com o site, o streaming que era feito pela própria empresa, sendo até que não conversava com o site que eles desenvolveram, tanto que eu tinha 20%, 25% das pessoas que tinham comprado, logadas e assistindo a primeira e a segunda luta, as outras não. E a gente teve que tomar uma decisão ali na hora, muito difícil, onde ou nós abríssemos a transmissão pelo nosso satélite para a plataforma de apostas, que é o BDD Pix, e aí a gente era obrigado a liberar para todo mundo de graça, ou então, 70, 80% de pessoas que haviam comprado o pay-per-view não iriam assistir o evento, porque não estavam conseguindo fazer o login, porque o site que a empresa construiu não estava suportando a quantidade de login. Eu tive que ligar para os donos da plataforma de aposta que ficam nos Estados Unidos, a gente tem diferença de fuso horário, quer dizer, ali no meio da produção, no meio do evento, as lutas rolando, então, por isso que demorou também duas lutas para tudo isso acontecer, e é importante que todo mundo saiba isso, a gente não está se exigindo de nenhuma responsabilidade, muito pelo contrário, vocês viram o comunicado oficial que foi divulgado no Instagram ontem, e aí os americanos, que são os proprietários de plataforma de aposta, autorizaram que a gente pudesse liberar o sinal no site deles, então, o satélite conseguiu mandar o link para esse site, e aí foi a maneira que a gente encontrou de 70, 80% das pessoas que haviam comprado o pay-per-view poder assistir o evento, isso aconteceu na terceira luta, então, efetivamente, as duas primeiras lutas, a gente teve aí 70, 80% das pessoas que haviam comprado que não conseguiam assistir, mas a partir do momento que a gente transmitiu o PugDjPix, todo mundo aí conseguiu assistir, inclusive quem não pagou, a gente pede desculpa por que aconteceu novamente, já criou um meio de comunicação para isso, desde o início, quando a gente fez a produção do Diri Pet, a gente se preocupou em ser um evento diferente, de todas as formas, as próprias regras que nós criamos aí, ou melhor, que nós aperfeiçoamos, foi para que as lutas fossem mais dinâmicas, que as lutas fossem no show, e isso vocês puderam ver ali, não teve uma luta que foi parada, não teve uma luta que foi sem atividade, não teve uma luta que os atletas ficavam dormindo tempo ou enrolando, muito pelo contrário, todas as lutas, da primeira que foi a do Nika, até a última que foi a do Ciborgue e do Kainan, as lutas foram frenéticas, foram dinâmicas, a gente montou uma estrutura de VAR fantástica, a gente montou uma sala de VAR, que tinha ali, acho que seis ou sete imagens ali, com segundos diferentes, vocês viram aí, quem não viu, acompanha, por favor, nas publicações que nós já fizemos, sobre o Instagram, os árbitros, serrogeado demais, a gente tinha cinco árbitros por luta, tinha um árbitro central, dois árbitros laterais, e tinha dois árbitros no VAR, as regras foram criadas para trazer dinamismo, poxa, o evento se preocupou com tudo, do acomodação dos atletas, o bem-estar do atleta, a locomoção para o local, lá no local todo mundo que estava lá, foi super bem atendido, tinha alho de coco, comida, vitorade, comidas funcionais para os atletas, foi uma estrutura de primeira que nós montamos, para que pudesse dar um show, para que a gente pudesse ficar marcado, como realmente a nova era do esporte, e a atitude que o DJ Bet tomou, me abria aí, a transmissão para todo mundo poder acompanhar, e garantir que todo mundo 100% do PPV, comprado, fosse utilizado, também foi uma demonstração, a nosso ver, da nossa seriedade, e do engajamento da empresa, mostrar aí o evento que estava sendo produzido, para todos vocês, a gente quer agradecer muito, a comunidade de Jiu Jitsu, a todos os atletas envolvidos ou não no evento, envolvidos ou no card, que estão se manifestando de forma positiva, que estão agradecendo o evento, que estão elogiando o evento, que estão levantando a bandeira do esporte, esse é o nosso objetivo, quando nós criamos o DJ Bet, foi por uma única razão, pelo amor que nós temos ao Jiu Jitsu, e para que pudéssemos levar ele a um outro nível, a um nível de profissionalização, a um nível onde os atletas pobres, possam ganhar mais dinheiro, aonde os usuários que estão em casa, possam assistir a um grande show, essa é só a nossa primeira edição, vão ter muitas mais, a gente já está preparado na segunda edição, a gente agora vai entrar no abrir, o judicial muito grande com essa empresa, e a gente está agora mudando aí, a empresa que vai fazer, o site com todo o streaming, aliás, o streaming não teve problema, isso eu quero ensaltar, essa empresa ela não falhou no streaming, ela falhou no site, porque o streaming, ele conseguiu ser passado aí, para todo mundo, talvez eu não esteja utilizando as palavras corretas, nessa questão de tecnologia, de streaming, de transmissão, para não ter a mesma coisa, mas, são empresas, até a empresa que faz a captação da imagem, lá no local do evento, é uma empresa fantástica, essa empresa, eu não tenho nada para falar dela, vocês viram a qualidade das imagens, vocês viram o show de imagens, as câmeras, tínhamos mais de 10 câmeras ali, ao vivo, por luta, então, assim, eu não tenho o que falar, né, sobre o show específico, poxa, quem não lembra do Pride, do meu ator, né, a Lene ali, que era lá, você era ali, chamando os atletas, então, poxa, os atletas vão ver a voz dela, foi uma coisa de arrepiar, na chamada de cada atleta, enfim, o evento se preocupou mesmo, de todas as formas, de fazer um evento maravilhoso, é, nunca tive a intenção de aparecer, é, tanto que vocês não tinham visto nada meu, até agora, né, e nenhuma entrevista tinha meu nome, nada, a gente sempre se preocupou em ficar de longe, de fora, porque não é a nossa intenção, a nossa intenção é engramecer o esporte, tanto que o DJ Bet, nomeou ali, o Alexandre Maró, para ser o pataão do evento, mas diante de tudo que aconteceu aí, nesse último mundo, eu me senti na obrigação de mostrar no rosto, de falar com vocês, de falar com a comunidade Jiu Jitsu, é, e fazer um balanço geral, e o balanço geral, ele é muito positivo para nós, tá, a gente teve poucas, é, depois que nós conseguimos transmitir o evento para todo mundo, né, onde a maioria das pessoas que haviam comprado o BMP não tinham assistido as duas primeiras lutas, nós só tivemos comentários positivos, né, todas as pessoas falando que pagaram, não querem vir de volta, ou outras pessoas, inúmeras pessoas que assistiram de graça, estão nos dando uma mensagem, querendo pagar o evento, querendo que a gente luta a momento, que a gente cobre o cartão de crédito, e a gente não quer isso, nós não queremos fazer isso, é, enfim, é, sinto como um presente para a comunidade do Jiu Jitsu, a transmissão gratuita, de novo, sem se exerir, aqueles que se sentiram idosos, nós já criamos um canal de comunicação, um e-mail próprio, para que vocês possam pedir o Estouro, se vocês acharem que é o correto mesmo, vocês tenham assistido o show, e a gente queria agradecer de novo aí, aos atletas, aos envolvidos aí no Digibet, aos que estão nos dando esse apoio, tudo isso é em prol do Jiu Jitsu, é para que o Jiu Jitsu possa crescer, e falar para vocês que vocês podem aguardar, que a próxima edição será ainda melhor, a gente vai montar um card igual ou melhor a esse, o show vai ser igual ou melhor, e a gente tem certeza que agora, a gente viu exatamente quais foram os erros, e nós vamos corrigir para os próximos eventos, tá bom? Obrigado de novo à comunidade Jiu Jitsu, fiquem com Deus, e bem-vindos à nova era do esporte. Os!